Todo mundo que curte Demon Slayer já deve tá sabendo que a terceira temporada do anime voltou e já foi apresentado dois novos Hashiras do anime e um deles é um garoto prodígio, Hashira da Névoa, que é o Tokito. E hoje estamos aqui mais uma vez no Demon Slayer The Hinakami Chronicles pra poder testar um novo mod que eu baixei aqui no game que vocês já sabem pelo título e pela capa do vídeo que é o mod do Tokito, o pilar da Névoa aqui no jogo, beleza? Se liga aqui então, manos, o mod do Tokito aqui no game. Olha a carinha dele, moleque, meu amigo. Cara, no jogo ele não tá tão bugado assim, ele não tem esse bigode e tal andando mas é o que temos aqui pra hoje, vamos ver como esse mod ficou aqui no game se ficou da hora, se ficou interessante. E a gente vai também, cara, partidas online com o Tokito, hein? Ele tá aqui no moveset do Tomioka, vamos lá testar ele então aqui no combate. E olha só, rapaziada, tamo aqui então com o Tokito no combate olha o meninão aqui, ó, no jogo ele tá muito bonitinho, cara. Vamos lá, mano, vamos concordar aqui que no jogo ele tá bem bonitinho ele não tá tipo tão estranho como tava antes, tá ligado? Esse mod no geral ele só muda a aparência mesmo, não vai mudar skill nem ultimate nem nada. Mas, mano, ficou bem da hora aqui esse mod, tá ligado, Tokito? Vamos testar aqui então as habilidades aqui do Tokito, cara. Vamos lá então, olha só. Cara, como é o mod, mano, vocês podem ver aqui que o Tokito ele tá batendo com nada. Tipo, ele tá batendo com vento, tá ligado? Literalmente com vento, mano, olha isso. A espada dele fica tipo embaixo do personagem, cara. Eu não sei por que os mods aqui do Demon Slayer é nessa pegada a espada fica debaixo do personagem. Eu não vejo muito sentido isso, mas ok, tá ligado? Tá valendo. Tá suave, beleza. Bom, aqui tem um combo dele padrão, tá ligado? É o mod do Tomioka. Então, tudo que o Tomioka faz, ele vai fazer aqui também. Siga só então as animações que eu acho que é o mais interessante aqui pra poder a gente ver. Vamos testar aqui o agarre, vamos lá. Ó. Ele tem um bigode, mano, na cara. Do nada aparece um bigode nele, moleque. Olha isso. Cara, é um pouquinho bugado, mano. O Tokito aqui da Deep Web, mas, mano, ficou até legal, tá ligado? Vamos testar aqui o combo dele, vamos ver aqui. Olha só. Vai lá, vamos, Tokito. Ó. Ok, ok, legal, legal, vai. Temos aqui o Surge dele também, vamos ver aqui a animação do Surge. Ó, o Surge ficou bonito, não ficou tão bugado, tá ligado? Ficou bem bonito o Surge dele. E aqui o combo padrão, tá ligado? Tipo, vai aparecendo aqui a respiração da água do Tomioka. A gente já viu esse combo. Mas só com a animação mais diferente e tudo mais. E pra finalizar, temos aqui então a Ultimate do Tokito, que no caso é do Tomioka. E olha a face dele, moleque. Toda quebrada, né, mano? É uma odd, cara. Mas, mano, ficou bem legal, tá ligado? Eu acho que não tinha outro personagem pra poder encaixar melhor que o Tomioka, sabe? Porque, mano, tem um Rengoku, tem o Tengen, tem um Tanjiro, Zenitsu e Nozuki. Então, eu acho que pro Tokito, o melhor moveset pra poder encaixar aqui nele foi no Tomioka. Então, eu acho que fizeram uma boa escolha nisso. Mas, no geral, um mod legalzinho, tá ligado? Tipo, tem os defeitos e tal, da aparência do personagem, das faces dele e tudo mais. Não tem moveset novo, infelizmente. Eu acho que os criadores devem ter tido dificuldade pra poder atornar isso, melhorar isso e tudo mais. Eu não sei fazer mod, então eu não posso, tipo, reclamar muito, tá ligado? Mas, mano, vamos testar aqui então o Tokito no modo online, beleza? Bora lá! Achamos aqui então nossa primeira partida com o Tokito, beleza? E, bom, pegamos um cara bem interessante aqui, porque esse moleque, ele tem muita vitória. Eu acho que ele tem, tipo, 700 partidas, pelo que eu vi, tá ligado? Opa, Davi, já começa assim? É, mano. Ih, rapaz, tomou. Vai de base aí. Beleza, vamos tacar um combo normal aqui por enquanto? Hum, nossa, quase que consegui pegar ele na continuação, tudo bem. Eu tentei enganar ele ali, mas ele foi esperto, mano. Esse cara, ele sabe jogar, tá ligado? Opa, beleza, bora, Rengoku? Ahn, tal. Mano, o chute, o Davi ainda me pegou, cara. Que isso, irmão? Calma, irmão, calma, irmão. Vamos com calma, pô. Relaxe, pô. Que isso, mano? Calma, pô. Beleza. Tomou aqui. Vai, levanta, vai. Bora, Rengoku. Tá, o Rengoku dele cancelou o meu Rengoku. Ih, rapaz, foi de base. Tomou. Uh, papai, receba, mano. Quero muito ver o que esse Hashira é capaz de fazer no anime, tá ligado? Eu não vejo o mangá, não vi o mangá. Eu tô ligado que o mangá já acabou faz muito tempo, mas eu quero saber tudo pelo anime, cara. Eu quero ter, tipo... Mano, a empolgação de ver tudo pelo anime, sabe? Então por isso que eu não vou ver. Basicamente isso. Mas, mano, o Tokito aí aparenta ser muito forte, tá ligado? Tipo, mano, o moleque derrotou aquele boneco lá. O Yorichi, tipo, zero. Muito suave, tá ligado? Ele derrotou muito tranquilo. Sem nenhum esforço, basicamente. Eu ainda falo, foi um bom treinamento. Opa, Davi, counterzinho. Beleza. Hum, Davi, papai. Hum, mano, tamo insano. Cara, 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 tamo insano nesse jogo, na moral. Mano, tamo insano, tá ligado? Vem, irmão. Beleza, vai, Rengoku, faz o bobo pra mim. Tomou aqui, agarrei. Tomou, hein? Tapão na cara, hein? Hum, papai. Pode vir, mano, pode vir. Vai, 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 vai. Mano. Esse moleque não é para para o meu Tokito, na moral. Bora, counterzinho. Errou. Opa. Cute. Tchau, irmão. Foi de base. Cara, eu acho que a gente apelou muito, hein? A gente apelou muito. Mas, ok. Conseguimos, então, nossa primeira vitória aqui no game. Ok, bora lá, então. Segunda partida contra um Tanjiro e uma Shinobu. É isso mesmo? Beleza, vamos lá. Pode vir aqui, Tanjiro. Alterzinho. Tá, eu tentei que alterar o suporte dele, não deu bom aqui pra mim. Tudo bom? Ok, dá-me. Beleza. Hum, peguei, hein? Ah, papai. Coisa linda, mano. Toma. Nice. Bom combo. Boa, Tokito. Deus. Vamos lá, Rengoku. Ih, tomou o agarre, mano. Tomou o tapão aí, Tanjiro. Bem na testa, né, cara? Cabeçudo aí, mano. Vem. Bem de boa. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, mano, é muito roubado, cara. Na moral, velho. O cara vem pra cima, mano. É tilt, é counter, já era pra ele total. É parry também. Eita, poxa. Peraí que eu vacilei um pouco. Agora eu não imagino. Eu achei que ele ia usar o counter normal, tá ligado? Não que quebrei a defesa. Vamos lá. Hum, peguei. Já era, irmão. Vai de base. Já tomou. Eita, errei o combo. Tudo bem. Vamos lá. Tilt. Quebrei a defesa. Tudo bem. Tá. Toma. Ok. Tomou. Agarrizão aqui. Tchau, Shinobu. Foi de base. Cara, tá muito tranquilo, mano. Isso daqui é outro moleque já, tá ligado? Bom, a gente tá treinando muito também em Demons Verde. Tô jogando bastante o game. Então, tô pegando as manhas, sabe? Tem horas que eu dou muita vacilada, mas... Bom, no geral, tô jogando muito bem o jogo. Por enquanto, né? Por enquanto. Ó, fui pegando um combo agora, primeira vez. Beleza. Tá, e aplicou a viva no enemy. Chute, perfeito. Vamos, então, pra cima dela. Toma. Beleza. Tomo tranquilo, tomo tranquilo. Quase. Rengoku, na moral. Beleza, Rengoku. Boa. Toma uma agarrizão aqui. Eita, poxa. Vai quebrar não, filhota? Qual foi? Tá louca? Rengoku, na moral. Agora. Vamos. Pegou. Tchau. Tchau, Shinobu. Vai de boa. Vai suave. Vai suave aí pra Ultimate do Tokito. Apenas receba. Aparece até a Kuntinia do Tomioka, né, mano? Porque, né? É o mesmo moveset. Bye, bye, Shinobu. Encontramos agora um Inozuki e um Zenitsu da segunda temporada. Eu não sei se esse Inozuki é o da segunda. Aparentemente é. Tá, o agarre não dá pra identificar. O agarre é o mesmo dos dois, tá ligado? Tipo, só dá pra identificar pela skill mesmo. Beleza, então. Mestre dos agarres. Você é o mestre dos agarres agora, mano? Toma. Safado, miserável. Opa! Percebi, mano. É o Inozuki da segunda. Então esse Inozuki pode quebrar a defesa. Ou seja, é o Inozuki bem roubado mesmo, tá ligado? Tipo, muito roubado. Eu não posso vacilar muito aqui não, sabe? Será que pega? Pegou. Dá-lhe coisa linda, mano. Vai usar suporte? Vai não? Beleza, então, chefe. Não use, então. Não use. Vai. Opa! Peguei. Nice. Coisa linda, né, mano? Primeira rodada nossa. Suave do suave. Quer dizer, essa daqui foi um pouco mais complicado. Porque esse cara conseguiu ali pegar a gente de início. No meio do combo e tal. Conseguiu aplicar um dano bom na gente. Vacilei agora um pouquinho, tudo bem? Vamos lá. Uh, dá-lhe. Boa. Agora. Hum, coisa linda. Bora, Tokito. Receba. Nice. Ok. Finaliza ele, mano. Suave, suave. Bora, Rengoku. Hum, ele conseguiu ali fazer uma boa. Nice. Consegui pegar. Perfeito. Vamos lá, mano. É isso aí, velho. É isso aí, mano. Vamos lá. Sai de mim, sai de mim. Bora, Rengoku. Na moral. Ô, Rengoku. Coisa linda, mano. 2x0 já aqui. É, mano. Nosso Tokito tá inabalável, indestrutível, intocável. Pode vir. Cauterzinho aqui nele. Bora lá. Hum, beleza. Ele conseguiu. Beleza. Cauterei novamente, hein, rapaziada. Que roubado, cara. Na moral. Bora, Rengoku. É tudo nóis. Ah, não pegou, cara. Que triste. Chutezão. Pegou, hein. Rapaz. Vamos lá. Rengoku, na moral. Não pegou, Rengoku. Aí é tenso, mano. Na moral. Pode vir, pode vir, irmão. Eita. Eita. Aquele me pegou agora de jeito, hein. Opa, daí saiu meio errado, mano. Calma lá, pô. Calma. O cara não pegou no combo, tá ligado? Resetou o combo. Olha, safado. Que safado, cara. Opa. Pode vir, irmão. Vem. Viu pra cima? Fui de bem. Eita, cara. Acho que eu vou perder essa. Opa, vou nada. Ih, qual foi, irmão? Pode vir, pô. Bora, Rengoku. Vem, vem. Toma. Eita, que me desviou, rapaz. O bicho defendeu, mano. Vamos lá. Quer brincar de bust? Então vamos brincar de bust, mano. Tomou. Vai de ralo aí, Nozuki. Meu Deus. 3x0 aqui, Ney. Ok. Agora encontramos, então, uma Oni. A Dakizona aqui. Vamos usar a Dak. Eita. Calma aí. Aqui dá uma pegada. Essa daqui vai ser a última, hein, rapaziada. Vamos tentar ganhar essa pra poder, né? Beleza. Não vai usar... Qual foi? Vai usar esquiva não, mano? Vai ser suave também essa? Que isso? Não, pô. Quero gameplay insana aqui, mano. Quero gameplay insana, pô. Isso. Usou. Tá. O Rengoku não pegou ali. Beleza. Tá suave. Vamos. Vamos lá. Hum... Beleza. Ela joga melhor. Ela joga bem. Ela joga o fino. Usou ali o counter na hora certa. Conseguiu me counterar ali. Vai vir. Beleza. Agora ela vacilou um pouco. Bora, Rengoku. Finaliza ela, na moral. Isso, garoto. Nice. Tokito e Rengoku aqui. A dupla, hein. No caso dessa temporada, o Tokito vai fazer dupla com a Mitsuri, né? Eu acho. Com certeza, enfim, a temporada vai ser bem focada neles dois. Não sei o que vai acontecer de fato. Já foi introduzido ali o superior. 5 e 4 que vão atrás deles dois. Eu não sei se vai ser uma luta suave pro Tokito e pra Mitsuri. Quero muito saber, cara. Na moral. Não sei o potencial desse moleque. Qual a força dele? Se ele é tão forte assim como o Tengen foi. Sabe? Se ele é mais forte que o Tengen. Eu acho que, bom. Como ele tá sendo introduzido depois, ele com certeza é muito mais forte que o Tengen, sabe? Mas, beleza. Vai deixar eu falar. Não é, amiga? Ok, ok. Relaxa. Tomou. Vai de base aí. Opa, 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 opa. O que é isso? Desespero, desespero. Tá, ela não finaliza. Ela não finaliza. Opa, não finaliza não. Qual foi? Qual foi, daqui? Tomei. Tá, eu não sei o que aconteceu. Acho que ela quebrou minha defesa e conseguiu me derrotar ali no último instante. Tudo bem. Opa. Que isso? Deu uma travada insana, velho. Nossa senhora. Vamos lá. Toma. Nice. Vamos lá novamente. Beleza. Ih, vacilou, hein, Daki. Vacilou muito. Vai de base que eu não quero nem saber, tá ligado? Ok. Beleza. Tá suave. Bora, Rengoku. Faz a boa pra mim, Rengoku. Pô, Rengoku. Aí tu vacilou, mano. Na moral, tu vacilou muito. Beleza. Ok. Beleza. Aguenta aí. Aguenta aí, Tokito. Kiotizão. Hum. Aí deu uma pegada. Aí deu uma pegada aí, hein, Daki. Que isso, velho. Ela resetou o combo do nada. Vamos lá, Rengoku. Agora, pra cima dela. Isso. Já era, tu. Tá com uma garra, hein, princesa. Beleza. Toma. Nice. Vai de base aí, Daki. Tokito não é feio não, mano. Respeita aí o menino, pô. O menino não é feio não pra você matar não, pô. O menino é bonito, velho. Eita, poxa. Calma lá. Ok, aguenta. Nice. Boa, Tokito. Vamos lá. Toma. Beleza. Suave, suave. Beleza. Uh, va, va. Tá, vamos ter que começar a usar agora o counter do Tokito, mano. Senão vai dar uma pegada pra gente aqui. Vem, Daki. Vem, vem. Tá com uma garra, hein. Beleza. Não esperava por essa. Ela tá atacando muito a garra, pra falar a verdade, né. Toma aí uma garra também aí, pra ficar esperta. Um tapa aí na tua testa gigante. Pra ficar bem de boa. Eita, me pegou. Beleza. Aguenta aí, Tokito. Hum, conseguiu me pegar. Tá, errou. Errou a ulti. Foi de base. Tu vai de base, peraí. Vamos, Tokito. Meu Deus. Caraca, velho. Que sortuda. Ela tava literalmente só pelando nas skills e tá, tipo, acertando, tá ligado? Tô vacilando muito nisso. Ih, qual foi? Olha isso. Caraca, vai finalizar, mano. Vai quebrar eu aqui. Vamos jogar direito aqui, na moral. Ah, mano. Pulei, velho. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso, na moral. Toma aí, Tilt. Pra ficar esperto um pouquinho. Toma. Beleza. Toma aí, combustão. Tá. Aqui eu já não posso. Vai vir. Opa. Ei, ei, ei. Quebrado, quebrado, quebrado. Na moral, quebrado. Sai daqui, pô. Toma. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Tokito. Bora, Tokito. Bora, Tokito. Vamos lá. Já vou tocar um altzinho aqui. Quero nem saber, pô. Vai vir. Toma. Uh, na cara, hein, Daki. Pra finalizar bonito, pô. Toma aí, altzinha do Tokito. Tomiuka, na verdade. Nagi. Oi de base aí, hein, Daki. Rapaz. Teve como não, pô. Quase me quebrou agora, mano. Tu quase me quebrou. Foi por pouco. É isso aí, Tokito. Mostre seu potencial no anime, igual como foi hoje. Essa, então, foi a nossa gameplay com o nosso Hashira Tokito no online. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Se você gostou, cara, deixa o likezão aí pra faltar ver seu canal. Se inscreve e ativa o sininho. Pra poder a gente bater a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. Comenta aí também sugestões de vídeos aqui no jogo de Demon Slayer. Que eu posso trazer com certeza aqui pra vocês. E é isso, manos. Até a próxima. Tamo junto. Falou. E é nóis.